E as manobras dos aviões da Esquadrilha da Fumaça atraíram a atenção das 40 mil pessoas que assistiram ao desfile na Esplanada dos Ministérios. Já são quase 60 anos de história desde a primeira apresentação oficial. Além de especialistas em acrobacias, os pilotos da Esquadrilha da Fumaça cumprem a função de aproximar os cidadãos da Força Aérea Brasileira. Céu de Brigadeiro em Brasília. Nenhuma nuvem e um azul perfeito para destacar os desenhos geométricos da Esquadrilha da Fumaça. Eles sempre assinam presença no 7 de setembro. Vieram sete aviões para a Festa da Independência. Os tucanos fabricados pela Embraer com as cores da bandeira do Brasil que chegam perto de 500 quilômetros por hora. Acrobacias em grupo e individuais. Voos rasantes na Esplanada dos Ministérios para deixar muita gente de cabelo em pé. Manobras arriscadas com o cruzamento das aeronaves em pleno ar e o momento em que uma delas, com o motor desligado, desce em queda livre até ser acionado novamente. Quem levou máquina fotográfica registrou o espetáculo para não ficar só nas asas da imaginação. E tem sido assim há quase 60 anos, desde que a Esquadrilha foi criada pela Força Aérea Brasileira. No final das apresentações, a manobra mais esperada, uma declaração de amor à pátria. O desenho de um coração no ar.